Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo E hoje como vocês estão vendo aí Need for Speed Pro Street E já vamos criar um nome aqui Isso aí mesmo Ok Eu vou jogar na dificuldade Piloto, média Tá Não, tô afim Vamos iniciar a carreira, né? Olha o meu carrinho aí Traduzido também Eu vou ganhar esse Civic Ou Golf Vamos lá galera Ah, eu não configurei o teclado A treta Nossa, esse cara tem uma raiva dele, véi Vocês não tem noção O nível Que eu tenho raiva desse cara Uou Oh O cara é muito chato, vocês não tem noção. Eu prefiro o meu ainda. O cara é muito chato. 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 Eu nem queria zerar. Eu peguei e corri contra o ultimo. O cara é muito chato. E aí o Cidão fica falando para me abaixar a voz só porque é uma hora da manhã e ela tá aparecendo na cama e aí é vivo o filho eu quero só ver que ele vai falar agora porque eu nunca tinha visto em português eu vou falar esse cara vai ficar muito curto eu acho que ele nunca mostra o rosto a nossa não imagina o cara é muito ignorante velho é só ele que é seu bom tá ligado e agora ele vai pegar e vai embora com raiva é muito idiota aí dá raiva o cara é muito dramático vamos cara não te odeia o jogador, não te odeia o jogo o cara, você vai para a batalha, homie, você conseguiu vamos vocês, faz um brilhão o cara 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 Tchau beleza vamos lá como essa vai vamos lá ver como é que é em Você pode intimidar os outros carros por traitar a pente com eles. Beleza com o quanto de contato você faz, porque seu carro também fica danado. O mais dano que você toma, o mais dano que você toma, o que faz ganhar muito mais difícil. Se você toma muito dano, você risca até totalizar seu carro. Então, beleza. É óbvio que eu vou começar em último, né? Vou adivinhar. Nossa, vocês são ruins. Gente! Que horrível! Sai dessa vida! Ah, valeu! Fazei todo mundo. Ah, valeu! Nossa, essas curvas aqui são fodas. Vocês não tem noção. Agora já tá tranquilo, já. E aí Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Porque já... Foi as duas primeiras corridas do jogo, né? E já tá dando um tempinho aí. Então é isso, né, galera. Valeu, falou. Até mais. Deixe seu like. A série de Need for Speed mostre onde vai continuar. Fiquem tranquilos. Tchau!